Não me esqueça o que você falou Você dizia que era assim que você sonhou Não me esqueça o que começou Você sabia que era forte, não acredito Não me esqueça o que você falou Você dizia que era assim que você sonhou Não me esqueça o que começou Você sabia que era forte, não acredito Tudo que eu fiz foi por você Agora vem dizer que o que rolou foi bom Mas já foi, acabou Pediu pra me ver a semana inteira Me ligou na quarta-feira querendo só conversar Pode até ser que eu me dude Que você só queria descobrir Até onde ia chegar aqui dentro de mim Me ver sem tentar me perder no fim Não me esqueça o que você falou Você dizia que era assim que você sonhou Não me esqueça o que começou Você sabia que era forte, não acredito Não venha me dizer que quando te toquei, te beijei Tudo não fez sentido Eu sei bem que você nunca vai se esquecer De como tudo foi pressentido Eu quero te levar pra aquele lugar Só pra te mostrar Só pra te mostrar, sei que vai lhe dar Foi você que me pegou e disse que quero mais Mas não acredito Não me esqueça o que você falou Você dizia que era assim que você sonhou Não me esqueça o que começou Você sabia que era forte, não acredito Não me esqueça o que você falou Você dizia que era assim que você sonhou Não me esqueça o que começou Você sabia que era forte, não acredito Não me esqueça o que você falou Legenda por Sônia Ruberti